O que você quiser Se você disser adeus Não vou chorar Vou dar tempo ao tempo Mas não vou deixar de te amar e esperar Se você disser adeus Não vou chorar Sem nenhum mundo agora Vai te ensinar a viver e amar Me querer e mandar saudade Te pegar no lugar Nasceram sob o signo de Leão Leandro em 15 de agosto e Leonardo em 25 de julho Uma família grande de oito irmãos Quatro mulheres e quatro homens O pai, seu Adelino, na juventude se aventurou a formar uma dupla Mas nunca se arriscou a cair na estrada como um violeiro sertanejo A mãe também canta Aliás, toda a família Costa sempre trouxe uma moda afinada na garganta Eles já cantaram o amor de diversas formas Desde um caso complicado que deu certo Entre tapas e beijos Outro que clamava por uma lembrança Pense em mim Chegaram a uma trégua em paz na cama E lançaram o álbum que já inundou o país com temporal de amor Suba no telhado Vento no portão E eu aqui Nesta solidão Feche a janela Afriei o nosso quarto E eu aqui Tenho teu abraço Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo Matar a saudade E esse não demora muito Coração tá reclamando Traga logo o teu carinho Tô aqui sozinho Tô de esperão Quando você Chegar Tira sua roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você Chegar Tanta saudade Sair Vai probeixar Vai cair Tem coral de amor Para Leandro Que não entra num show sem rezar A nação se une numa só oração Santa Maria Mãe de Deus O cara é por nós No próximo bloco A doença O sofrimento A dor de quem esperava Um milagre Apenas um mês e meio Depois da descoberta Da doença O astro sofre Um duro golpe Uma parada Cardiorrespiratória Em sua casa Rapidamente A equipe médica Que o acompanha Presta os primeiros socorros Sente ao caixão Do cantor Leandro O ritmo é acelerado E tem mesmo que ser assim Porque milhares de fãs Ainda estão lá do lado De fora do ginásio Se espremendo E tentando passar aqui dentro Nem que seja por alguns segundos Para ver o ídolo Pela última vez Muitos estão cantando Sucessos da dupla Leandro e Leonardo Agora há pouco Houve um início de confusão Quando Leonardo Chegou ao ginásio Mas a polícia Rapidamente resolveu O problema A família continua Recebendo cumprimentos De amigos Artistas E de muitos políticos Que também vieram Ao ginásio de esportes A previsão Do enterro Era para o início Da tarde de amanhã Mas a família Resolveu antecipar Para diminuir o cansaço Às nove da manhã Vai ser celebrada Uma missa de corpo Presente Aqui no ginásio de esportes E logo depois Por volta das dez horas O corpo vai ser enterrado Uma dor estranha Decide fazer um check-up Exame de rotina O resultado Surpreende a todos Assusta o país Entristece fãs Preocupa a família Deixa Leandro angustiado Porém confiante No resultado Um tipo raro de câncer Entre o pulmão E o coração A tragédia estava começando Uma dura batalha Entre a vontade de viver E a morte Esse foi o último show Que Leandro e Leonardo Fizeram juntos Leandro já sabia da doença Mas cumpriu a agenda De espetáculos com o irmão Depois desse show Eles não cantaram Mais juntos Porque Leandro Entraria numa maratona De exames E internações médicas Corajoso Leandro convoca a imprensa Emocionado Mais magro Ao lado de Leonardo Ele mesmo Leandro Revela sua doença Mas eu resolvi Fazer uma chapa Se está doendo Alguma coisa tem que ter E aí fui fazer essa chapa Na verdade não é nada Mas Tem que se ver Tem que se cuidar da saúde E já quero dizer Para todo o Brasil Que os compromissos Que o Leandro e o Leonardo Tem O Leonardo vai cumprir todos Viu O Leonardo vai cumprir As pessoas que quiseram Que o Leonardo Vai cantar sozinho Ele vai cantar sozinho Até eu voltar Porque para mim Agora o mais importante É cuidar da minha saúde Então eu vou atrás disso Vou cuidar E já já estou de volta Para fazer parceria com o meu irmão É tanto querer É tanta paixão Te amo do fundo Do meu coração Eu juro O câncer de Leandro Está localizado Entre o pulmão e o coração Um tipo raro da doença O tumor tinha o tamanho De uma laranja A cirurgia foi descartada Pelos médicos Primeiro era preciso saber Com exatidão Qual era o tipo de tumor E se era benigno Ou maligno O resultado Só seria obtido Nos Estados Unidos Leandro viaja No dia 28 de abril Uma terça-feira Um passeio É isso? Com certeza Vou lá Vou fazer o que tiver de fazer Vou fazer meus tratamentos Vou passear um pouco Fazer um pouco de corpo Vou fazer de tudo Eu vou Já sabe quando você vai voltar? Talvez eu ir voltar Na segunda ou na terça Mas Deus é que sabe o dia que vem luta Tchau, tchau, tchau Confiante, Leandro chega ao hospital Johns Hopkins Em Baltimore Nos Estados Unidos Um dos hospitais melhor equipados E com os maiores especialistas em câncer do mundo Acompanhado por amigos Leandro passeia pela cidade Enquanto espera a hora de se internar para os exames Eu rezo bastante Eu peço muito Agradeço muito também Porque Deus tem me dado tantas coisas boas Eu agradeço muito a Deus por estar aqui vivo Sadio, é claro, com problema Mas com certeza a gente vai resolver o mais breve possível Segunda-feira, dia 4 de maio Leandro fica uma hora e meia na mesa de exames do hospital Recebe anestesia geral Os médicos fazem um pequeno corte de 5 centímetros Do lado direito do tórax de Leandro Para a retirada de um fragmento do tumor Enquanto Leandro se submete a delicados exames nos Estados Unidos Leonardo canta sozinho no Brasil Cumpre, solitário e triste A agenda de shows que a dupla faria junto pelo país Emoções fortes em cada show Emoção de Leonardo Emoção do público Que canta com Leonardo Juntos fazem o show Fazem a voz ausente de Leandro Não é um show musical É uma oração Só o silêncio vai faltar por mim Eu sei gostar a minha dor A mensagem e tanto amor Vai ser melhor do que você Se é você Se é alguém Que eu tanto quero Eu preciso Descobrir Se é você Meu filho e fé Nos Estados Unidos Nos Estados Unidos Leandro aguarda o resultado dos exames Sai pouco do hotel O Brasil todo torce por um resultado benigno Leandro não esconde de ninguém Está ansioso para voltar ao Brasil Para passar o dia das mães Ao lado de dona Carmen Leandro quer tranquilidade Comidinha caseira Decide deixar o hotel E vai para um apartamento em Baltimore mesmo Hoje eu não estou tão cansado Estou bem Estou fazendo uns exercícios bons Está indo bem A Marta contou para a gente Que você vai ter um relatório Super completo Porque parece que são Quatro patologistas Estão em cima do assunto Estudando todos os cantinhos O negócio Para ter certeza De que a coisa vai sair bem Claro O médico Ele me disse Que não quer Ter nenhuma margem de erro Isso Então por isso Demorou um pouco mais Para sair o resultado Então sabe Se sai hoje Se sai amanhã A tragédia abala o país O resultado da biópsia Choca os fãs Amigos Parentes E principalmente Leandro O tumor é maligno Um tumor conhecido Como tumor de Asking Os médicos indicam Tratamento quimioterápico Imediato Leandro escolhe fazer O tratamento no Brasil Acho que tratar aqui É mais tranquilo para mim Para minha terra Em casa Para o meu povo Para a minha gente E eu vim tratar aqui Vai dar tudo certo Se Deus quiser Não vai demorar muito A chegada ao aeroporto Em Cumbica Em São Paulo É só emoção O carinho O apoio dos fãs Que esperavam o ídolo Eu quero mandar um beijo Muito especial A todos os meus fãs E para as mamães De todo o Brasil Um beijo E quero dizer que teu filho Volta a casa O Brasil É só isso Obrigado Só isso que eu queria que você souber Tudo de bom Aqui o Tiago Filho de Leandro Que veio receber o pai no aeroporto Essa rosa Se eu ganhei das meninas Do avião Eu vou levar para minha mãe Cansado Leandro se emociona E fala do futuro Eu aprendi Que a vida tem muito mais valor Para mim hoje Do que antes E que hoje Eu vou cuidar muito mais De mim E das pessoas Que estão em volta De mim Cuidar muito mais Do que antes No dia das mães Leandro realiza o sonho Estar com Dona Carla Tem o carinho da família Na varanda O pai do cantor Emocionado Beija o filho A imagem é transmitida Para todo o país O Brasil chora Contente por ter o filho de volta Dona Carla Imposa Orgulhosa Forte ao lado de Leandro Sem camisa Leandro toma sol Na varanda De seu apartamento Em São Paulo Ainda exibe os curativos Da cirurgia Que fez para a biópsia Tranquilo A cena para os fãs Que não deixam A porta do prédio Que rezam O tempo todo Pela sua recuperação Uma ponta de esperança Enche o coração Dos brasileiros Em poucos dias A rotina de vida De Leandro muda Da euforia dos shows A maratona de aplicações Ainda tem duas Ainda tem duas E com certeza Vamos vencer Mais as outras duas batalhas O tratamento quimioterápico Começa a dar resultado Consegue reduzir o tumor Em 30% Em 30% Mas o efeito químico O astro O astro O astro sofre um duro golpe Para ver o irmão Para ver o irmão O que está fazendo O que está fazendo Que está dando essa força Para o meu irmão Tenho certeza disso Continua Mas está fora de perigo Graças a Deus também O que está fazendo O que está fazendo O que está fazendo Te encontro Te encontro em mim Coração Desceito a Sonho e deságua Dentro de mim Amanhã Devagar Me diz como Vou Paraná Se eu Disser Deixa pra depois Não Foi sempre assim Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mas perto de amor Tão longe de chegar Não perca nesta quarta às 19h30 em Mineiros do Tietê. Palestra médica sobre o tema Câncer da Mulher. O local da palestra será no Projeto Pedro Carrara. E o palestrante doutor Wilson Maranho. Não deixe de comparecer. Entrada Franca. Com a Raquel Azeredo, a nossa repórter lá de plantão, que vai ficar a noite toda. Com você, Raquel. Obrigada, Ana Maria. A gente continua aqui no ginásio de esporte Rio Vermelho. Em primeiro lugar, pedindo desculpas por algum tumulto, porque está difícil, muita gente. E muita gente continua por aqui, inclusive o fã-clube de Leandro e Leonardo, aqui com a dupla Ângelo e Gelso, que estão aqui no velório prestando uma última homenagem. Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo do fundo do meu coração Você vê, Ana Maria, são meninas jovens, rapazes jovens. Você é do fã-clube do Leandro e Leonardo? Olha, o que eu tenho a dizer para ele, para os familiares dele todos, nesse momento, é que eles se entregam para Deus, né? Tenham muita fé em Deus, que se acalme. Você está calma? Eu estou tentando me controlar, mas Deus vai iluminar todos eles, Deus vai dar um bom lugar para o nosso Leandro lá no céu. Você que é da dupla Ângelo e Gelso, um menino ainda, você sonha em ser um Leandro um dia? É, o sonho da gente, né? A gente tenta seguir o exemplo dele, que foi uma pessoa que batalhou bastante, que fez de tudo para conseguir o que conseguiu e eu acho que ele... Vocês são irmãos também? Somos irmãos. Qual que é o mais velho? Sou eu. Como é que você chama? Ângelo. E ele é o Gelso. E vocês são de onde? Somos aqui de Goiânia mesmo. Está tentando seguir a mesma carreira, com a mesma humildade de Leandro? A gente é humilde, a gente tenta ser, né? Mas a gente está tentando sim, vamos seguir o exemplo dele, vamos... Tomara que Deus que ele... Mas a dor bate forte. É, a gente fica... É... Triste. Triste? É, porque não tem outro sentimento que a gente vai sentir nessa hora, né? Pessoa que a gente admirou sempre, desde que a gente nasceu e a gente ficou conhecendo eles, a gente sempre admirou eles, aí hoje ele some da gente assim tão repentinamente, né? Quantos anos você tem? Tenho 16. Praticamente o tempo de carreira dele? É, praticamente, desde que nunca eu sou eu. Ele era o seu ídolo maior? É, Andronardo. E você? Meu nome é Márcia, né? A gente... Estou triste, né? E a gente tentando passar para cada um aqui, que a gente está, assim... Tristeza, né? Mas eu admiro muito o Leandro e no rosto dele a gente sempre viu ter uma pessoa muito simples, o que eu admiro mais nele, é que ele é muito... Toda vida foi sempre só simples. Aqui a gente continua no ginásio Ana Maria, ginásio de esporte em vermelho. Alguns familiares se retiraram para o apartamento onde o Leandro morava, na rua 17, no setor oeste, um bairro nobre aqui da capital, aqui de Goiânia, para um descanso. O pai de Leandro acaba de se sentir mal, foi retirado aqui das dependências internas do ginásio. Já informaram que não é nada grave, é apenas para que ele tome um ar fresco, se recupere um pouquinho. E as pessoas estão continuando a passar e nós vamos tentar algumas entrevistas daqui a pouco e vamos tentar conversar com esses fãs, para tentar entender a dor, o que esse pessoal está sentindo. Aqui ao meu lado, um músico ligado ao sertanejo, né? De uma dupla também? Darli e Darleno. Bate fundo a dor? Eu acho que nesse momento, né, é um momento muito triste para o sertanejo, principalmente de Goiás, né? E Darli e Darleno se sentem assim, muito triste, na verdade. Você acha que o sertanejo continua a se projetar com essas duplas goianas, tendo pedido um Leandro que dava a mão para tanta gente? Eu acho o seguinte, que a partir do momento que Leandro Leonardo começou a existir, ele teria que cumprir o seu papel. Eu acredito que foi cumprido, né? E só Deus sabe onde colocá-lo e temos certeza que ele vai estar em um bom lugar. Nós vamos continuar aqui, Ana Maria, como você disse, tentando atravessar a noite, acompanhando a dor dessas pessoas, os sentimentos desse Goiás, que chora agora a morte de Leandro. Um Leandro que lutou tanto pela vida, mas que principalmente deixou exemplos para essa multidão de fãs. É possível vencer na vida pelo trabalho e sem perder a humildade. Daqui a pouco a gente volta com você, com outras informações, e pedindo mais uma vez desculpas por alguma eventual falha, mas é a ânsia de informar a essa população fiel à TV Record durante todo o dia de hoje. Daqui a pouquinho a gente volta. É com você, Ana Maria. Fala nenhuma, Raquel. A gente é que agradece a sua participação aí do outro lado. E o que me espanta são as pessoas todas que passam tão rápido ali do lado onde está o Leandro, e diz que tem mais de 100 mil pessoas lá fora que vão estar passando aí essa noite, falando inclusive em duplas. Olha aí, a gente tem mais uma dupla de amigos que a gente está vendo aí, o Christian e Raul. E aqui no nosso estúdio, nós temos a felicidade também de estar conversando e estar recebendo mais uma dupla aqui, que é Rick e Renner. Tudo bem? Tudo bem, querida? Obrigada por terem vindo aqui falar com a gente, viu? Na medida do possível a gente vai levando, né? Eu faço a pergunta que a Raquel fez lá em Goiânia. Como é que estão se sentindo os sertaneiros? Porque vocês são uma família muito unida, né? A nossa classe, né? A nossa bandeira hoje é um luto, né? Todos estão, assim, super tristes, porque a gente que está numa progressão, na carreira como Rick e Renner, nós temos como linha de frente essas duplas, Titão, José, Leonardo, então... Nós sentimos um pouco mais desprotegidos, né? Mas é uma questão de tempo, vai passar essa coisa que a gente está sentindo. Como é que era a relação de vocês com o Leandro e o Leonardo? Quer dizer, como é que é? Quando estava junto, chegava, eles davam uma força, falavam, olha, vai lá, corta o cabelo, vamos ficar bonitos, vamos gravar assim, bota um brinco, faz o show, assim. Como é que é? Vocês conversavam... Verdade, Ana, ele... Tanto o Leandro quanto o Leonardo sempre foram pessoas, assim, que nos deram uma força muito grande. Lá em Goiânia também, sempre que a gente se encontrava, aqui em São Paulo, principalmente o Leonardo falava muito que nós éramos uma dupla, ele sempre falou assim, o futuro é de vocês e tal, essa coisa toda. O Leandro, ele sempre apostava muito no trabalho da gente. Então, como o Renner está falando, eu acho que hoje nós, com certeza, a bandeira da música sertaneja está de luto, mas acima de tudo nós temos a consciência de que nós não podemos parar, a gente tem mais é que lutar, que perseguir essa coisa chamada sucesso, pelo qual ele lutou tanto e conseguiu chegar. E que é um exemplo, né? Com certeza, conseguiu chegar com dignidade, né? Inclusive, Ana Maria, a primeira música que o Rick gravou, a nível nacional, foi com a do Plano Leonardo, isso em 1992. Foi, vocês vão cantar para mim já já. Eu estou com o link lá de Goiânia, fala, o Zé Amon está me pedindo para falar lá. O que mais, né, você está vendo, Ana Maria? É a do filho mais velho do Leandro, o Tiago, um garotinho de 13 anos, está sentado ali na cadeira, consolado por alguns parentes, pela mãe, a primeira esposa do Leandro, com quem ele se casou quando ainda era praticamente um adolescente. O Tiago, que está sentado, ele passou mal na hora que entrou aqui, no ginásio Rio Vermelho, e se confrontou com a UNA, com o corpo do pai, muito emocionado, ele está sendo acalentado, né, que a gente pode dizer, pela mãe. Ele não quis deixar o recinto e pretende ficar mais algum tempo. Daqui a pouquinho a gente volta com novas imagens para você, de outros parentes, há uma informação do cerimonial aqui do ginásio Rio Vermelho, que algumas duplas afirmaram e informaram que vão chegar aqui no recinto do velório a partir da meia-noite. A gente volta daqui a pouquinho com novas informações para você, Ana Maria. É um negócio que a gente olha e vê uma família assim, se desfazendo, né, um sentimento, mais uma criança dessa, um moleque desse, a gente fica com o coração menorzinho um bocadinho, né. É difícil, a gente que tem filhos, né. Você tem filhos, você tem... Que idade tem? Ah, eu tenho quatro filhos, Ana Maria. Quatro, rapaz, tão novo assim. É, eu fui pai muito novo, 16 anos, eu tive meu coelho neném. Que idade tem? São duas meninas e dois meninos. Tem uma de 10 anos já. Eu com 26 tenho uma menina de 10, né, maravilhoso, né. E com a mesma mulher ou... Não, duas mulheres. Duas mulheres, dois com... Vocês são danados mesmo, né, esse negócio de... Mas eu comecei cedo para parar cedo, né. Então, a gente que tem filhos, a gente se põe no lugar dessa pessoa, né. Estão perguntando aqui como é que vocês conseguem fazer filhos com tanto show, viajando pelo Brasil inteiro, dá pena. Você tem filhos também? Tenho, eu tenho um casal, né. Um casal de filhos, inclusive eu tenho uma filha com... Vai fazer 13 anos agora. Já? Vocês começam cedo mesmo, né, para dar conta. Como a Helena falou, né, você começa cedo, para cedo também. Mas a verdade, Ana, é que a vida da gente é muito corrida, né. E o tempo que a gente tem, eu acho que é por isso que saem os meninos, né. Porque o tempo a gente quer... Aproveitar o máximo do tempo e acaba fazendo as crianças. Esquece, né, de prevenir, né. Com certeza. Vamos dar uma palhinha para mim daquela música que vocês gravaram. Vocês gravaram essa música antes do Leandro Leonardo? Como é que foi? Essa música que eu fiz foi gravada por Leandro Leonardo. A composição sua. Você entregou para eles, como foi? Foi. Você fez entrevista com ele antes de ser famoso? A verdade é o seguinte, você conta a história direitinho? Essa música, eu mostrei a primeira vez para o José de Camargo e Luciano, né, assim que a gente se conheceu. José Prometeu dar uma força e tal. E realmente deu. Mas ele não gravou a música e ele passou a música, ele mesmo passou a música para Leandro Leonardo. Vocês já eram o Rick Renner? Já era o Rick Renner, só que não tinha disco, não tinha nada. Ah, não tinha grana para gravar. Não tinha nada. Não estava nas Casas Noturnas, em Brasília. Ah, e aí vocês entenderam. O José deu uma força. Deram para eles e eles gravaram. É, o José apresentou a música, chama Conta Pra Ela. Como é? Assim, vou cantar um refrãozinho. Esse refrão da música chama Conta Pra Ela. Foi gravada pelo Leandro Leonardo e que trouxe uma alegria muito grande para a gente, porque eu, como compositor, começando, jamais... Deu uma força legal na sua carreira. Jamais esperei gravar uma música com o Leandro Leonardo. Foi nessa música que eu acredito que surgiu a nossa carreira, né? Qual é a música deles que vocês mais gostam? É, Casas Noturnas, quanto tempo em Casas Noturnas cantamos a música do Leandro Leonardo. Qual que vocês cantavam que as pessoas mais gostavam? Cadê você? Cadê você? O tempo vai, o tempo vem, a vida passa, e eu sem ninguém, cadê você? Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui, que não voltou pra me fazer sorrir, e nem ligou, cadê você? Que nunca mais apareceu aqui, que não voltou pra me fazer sorrir, e nem ligou, cadê você? Que trem bom, hein? Quanto tempo. Essa música sertaneja deu uma mudada. Eu comecei mesmo a cantar. É uma coisa que a gente sempre se espelhou muito nele. Amigo, né? Apesar do jogo do Brasil hoje, que não dá pra deixar de falar também. Eu até, mostra aqui pra mim, eu até vim aqui com essa história. Você gravou essa música antes deles gravarem? Eu gravei essa música bem antes, Ana, e essa música, ela me projetou pra tudo, por tudo. Você teve o prêmio Sharp de revelação? Exatamente, com essa música, Não Aprendi a Dizer Adeus. Ahn. E, coincidentemente, é que fez eu conhecer o Leonardo Leonardo. Quer dizer, depois que você ganhou o prêmio Sharp, você os conheceu, e eles pediram a música. Como é que foi? Interessante que eu morava em Brasília na época, e eu ainda morava em Fazenda, porque eu sou... Você é caipirão também. Eu sou caipirão. Então, eu era muito ligado à Fazenda, mexer com cavalo, e morava. Eu nunca imaginava que um dia eu pudesse ser reconhecido pela música, né? Então, eu gravei um disco pra RGE na época. E, de repente, a música começou a tocar em todo o Brasil, e me trouxe até São Paulo, onde um dia eu me hospedei num hotel que chama Hotel Jandaia, né? Todo mundo ficava lá, né? Onde os artistas, sempre, acho que todos passavam por lá. E foi lá que um dia eu conheci o Leonardo Leonardo, que morava lá na época. Ah, eles moravam no hotel? Morava no hotel. Começa de correr a carreira deles também. É, o mesmo currículo, né? E ele estava na época, antes do Pensa em Mim, estava lançando o disco Pensa em Mim, né? E é interessante que a minha música já estava tocando pro interior todo, no Brasil. Já estava fazendo sucesso? Já estava fazendo sucesso, e até eu mesmo sabia. E aí, pintou, eu ganhei o Primo Schaaf e tal. Aí um dia o Leonardo, a gente estava meio que parece em Perascaba, num show, e eu fiz a abertura do show pra eles, e ele falou... Com essa música? Com essa música. E aí ele despertou o interesse da dupla regravar a música, né? E coincidentemente, eu estava na EGE, e um dia eu fui no estúdio, a história foi mais ou menos assim. E eles estavam regravando a minha música, e eu peguei, fui lá ver como que estava ficando e tal. Aí o Leonardo ainda falou assim, eu acho que a Continental deve gravar esse rapaz. Você está nervoso? Não, não estou nervoso, estou emocionado de contar... É, eu estou sentindo você emocionada mesmo. O detalhe, porque ontem eu estive no hospital, e conversando com a família dele, e eu procurei guardar as lembranças boas que a gente teve, né? Então eu estou realmente um pouco emocionado, porque o Leonardo faz parte da minha vida artística. Antes de você contar o resto da história, eu vou pedir para a nossa Raquel Azeredo, lá de Goiânia. Parece-me que a família está pedindo que as câmeras saiam, eventualmente a gente não possa mostrar. Vamos lá ver como é que está. Fala com a gente aí, Raquel. Não tem. Raquel. Essa é de imagens, Ana Maria, porque a família pediu que retirasse todas as luzes, parte da iluminação, desmontasse equipamentos por alguns minutos. Nós estamos trabalhando agora em condições mais precárias, mostrando aí essa fila interminável, com pouquíssima luz, como você pode ver. Nós estamos com imagens mais restritas a pedido dos familiares e do cerimonial, que está, inclusive, providenciando a mudança do nosso suporte, para que todas as equipes de emissoras de televisão que estão instaladas no Rio Vermelho possam trabalhar com um pouquinho mais de conforto. Por enquanto, nós temos imagens precárias dessa fila interminável. Estou aqui com alguns fãs de Leandro, aqui do meu lado, que não vai dar para mostrar para você, Ana Maria. Inclusive, com pequenas cartinhas de solidariedade. São crianças pequenas que fizeram as cartas. O recado é assim, amo muito você, Leandro. Estou muito triste por você. Quero te ver porque vou ser igual você, uma cantora. Quem assina é a Tainara Dantas Rodrigues, daqui de Goiânia. Outra que lê e pede que o recado chegue para a família. Querido Leonardo, é com muita estima que escrevo-lhe, pois estamos todos aqui em casa como ouvidos com a triste partida do Leandro. Débora Dantas, outra menininha de uma família extremamente amorosa, que quer deixar a mensagem. Leandro e Leonardo, estou muito triste. Porque você também está, sabe, Leonardo? Eu só tenho quatro anos. Pedir para alguém escrever, sabe, vocês eram a dupla, são a dupla do meu coração. Vamos torcer. Seu fã, Tarcísio Dantas Rodrigues. A partir, as coroas de flores também, já estão sendo transferidas a pedido da família, para perto do caixão. Isso, inclusive, vai facilitar em termos de cenas, para mostrar, inclusive, que são coroas que vieram do Brasil inteiro, Ana Maria. Principalmente das cidades por onde Leandro e Leonardo deixaram fãs clubes fundados. O cortejo permanece tranquilo, mas como a gente sente, interminável e dolorido. As pessoas ainda emocionadas, orações continuam junto ao caixão, ao corpo do cantor Leandro. As pessoas orando para que ele encontre, finalmente, a sua paz, depois dessa luta de dois meses apenas pela vida. Uma vida que foi curta, como disse a mãe dele agora há pouco. Tive o Leandro apenas por 36 anos. Mas eu acho que do Leandro fica o exemplo, né, Ana Maria? E é esse exemplo que as pessoas estão falando o tempo todo. Aqui perto de mim, a mãe dessas crianças que escreveram a cartinha. Para você, fica o exemplo do Leandro? Da luta, da vontade de viver? É um exemplo que eu queria que meus filhos tivessem. De humildade, de amor. Aquela pessoa que quer ter um carinho. Você conversa, você olha ele. Só de você ouvir que ele está cantando, ele transmite para a gente a humildade. Ela é sua filha, essa pequenininha? Eu estou aqui com uma criancinha ao meu lado. Quantos anos você tem? Três anos. Como é que você se chama? Talita. Talita, por que você está aqui? Que hora dessa? Uai, porque eu sou fã dele. E dói? Dói muito. Caiu o nosso link. E eu queria, inclusive, dizer para vocês da dificuldade que tem, né? Porque, é lógico que quando uma pessoa é tão querida e tão famosa, como é o caso do Leandro, a imprensa toda está lá. Quer dizer, a imprensa televisiva, de rádio, de jornal, ao mesmo tempo que a gente quer estar junto, como a gente está conseguindo fazer aqui essa noite, a gente sabe que a imprensa, às vezes, é um pouco invasiva, né? No momento desse, a família, como com razão, pediu nesse momento de oração ali, e a dona Carmen, você viu diante do caixão do Leandro, dona Carmen, e a irmã dele, que chama Carmen também, está do ladinho ali, e ela, como é muito religiosa, ela está fazendo a oração ali do lado do filho, né? Nada mais justo, junto com seus familiares. E a gente, do lado de cá, tem que entender, queria até dizer para a Raquel, se ela estiver me escutando, que não precisa da luz, só a luz que vem, né? Do próprio Leandro, e da família dele, que está ali, dando uma luz maior, através da oração, para ele, a gente consegue, a gente sabe que a imagem tem um pequeno problema, mas não é isso que importa para a gente nesse momento, né? O que importa para a gente é poder partilhar, e nos sentirmos lá, do lado dele, já que a gente não pode estar fisicamente. Mas é difícil, tanto o papel da imprensa nesse momento, quanto a gente, obviamente, reconhece a dificuldade da família, não é, Juliano? Porque é uma coisa que fica meio ambígua, mas a gente queria estar lá, você não queria estar olhando lá agora e vendo, né? Claro, a gente poderia, pelo menos, contribuir um pouco, né? Porque é um sofrimento muito grande para a família, e só sabe do sofrimento e do sentimento e quem perde, né? E é uma tristeza muito grande, eu tive com a dona Carmen ontem, ontem, né? No hospital e... Você esteve lá ontem? E tive com ela, tive com a família dele, e o que confortava ela, dava para perceber, eram as orações que ela recebia através de fax, né? Quer dizer, os fãs são uma coisa importante para ela, quer dizer... Sem dúvida, o fã é o que retribui, né? E que dá, que conforta nessas horas, né? O sentimento da pessoa. Eu queria assim, aí você não acabou de me contar, aí eles pediram para você não aprender a dizer adeus para eles gravarem. É, não é porque a letra não é minha, é do Joel Marques, e eu estava numa fase importante da minha carreira, assim, eu estava deslumbrado. Estava começando a chegar e tal. Mas foi legal porque o pessoal começou a comparar um pouco, né, as duas músicas, e me trouxe até a mídia, e graças a eles me levaram para a gravadora continental, e já fazem 11 anos que a minha carreira... Quer dizer, eles são amigos dos amigos. E agora, até o ano passado, regravaram uma outra música minha, até porque, se você pegar as duplas, né, em si, eles ouvem, como o Daniel, o próprio Chitãozinho, né, o Chitão de Xororó, o Zezé, né? Eles ouvem um monte de gente. Eles ouvem as músicas da gente, né, que está rolando no interior, geralmente, e tem o CD da gente e acompanha a carreira da gente também. Você tá com esse violão na mão aqui? Canta pra mim. Como é que você cantava? Não do jeito que eles gravaram, tá? Eu quero sentir a diferença de como é que você cantou quando gravou a primeira vez, não aprendi a dizer adeus. Eu canto ela em ré maior, até o Leandro Leonardo em sol maior, né, até ela mais grave, assim, mais ou menos assim. Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos feios Siga e vai ligar nos meus Amaros é desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi de geladeiro Mas tenho que aceitar E amores em vão São aves de verão Se tem que me deixar Que seja então feliz Não aprendi de geladeiro Mas deixo você ir Sem lágrimas de manhã Se a deus me machucar O inverno vai passar E apaga a cicatriz Obrigada E aí A gente aqui Cheio de muita emoção E de Com amigos A gente vai continuar a noite A Rede Record de televisão vai continuar Acompanhando você aí durante a noite Com os nossos repórteres e com as imagens Direto de Goiânia E o programa na Maria Braga Hoje Fica um pouco mais pobre Sem contar com a presença futura Do Leandro Com certeza Nós vamos ter a felicidade De ter o Leonardo junto com a gente Dentro em breve Nos nossos palcos E no seu coração Ele vai estar sempre Os dois juntos Nós estamos indo embora Mas você fica com a gente Que as imagens de Goiânia continuam E vamos orar juntos Né Para que essa noite Seja uma noite Onde aquela estrela Que a gente falou Hoje à tarde Olha para cima agora E de onde você estiver No Brasil Dá uma olhadinha Para ver se não tem Uma estrela nova no céu Né Ele dizia que Acreditava tanto Ele ia conseguir voar Né E ele voou E ele voou E com certeza Tem uma estrela E essa estrela Ele chama Leandro voador Sonhador E é com ele Que eu vou sonhar Essa noite Junto com você Com essa música aí Que ele cantou Sozinho Porque lá ele não está sozinho Ele está com os anos Descendo uma Ásia Bem bonita Com a nossa Com o nosso amor E com as nossas lágrimas E ele está voando Que Deus nos ajude Né E vamos lá O deserto Que atravesceu Ninguém me viu passar Estranho e só Nem pude ver Que o céu é maior Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mais perto de algum lugar É deserto Onde eu te encontrei O céu me viu passar Corrindo o sol Nem pude ver Que o tempo é maior E o tempo é maior Tão longe pra mim Sempre assim Tão perto de chegar Onde você não está O silêncio E uma catedral O pinto em mim Onde eu possa ser Imortal Mas vai existir Eu sei Vai ter que existir Vai existir Nosso lugar Solidão Quem pode evitar Te encontro Enfim Meu coração É securado Sonho e deságua Dentro de mim Amanhã Devagar Me diz como Vou voltar É deserto Onde eu te encontrei Você me viu passar Você me viu passar Correndo o sol Nem pude ver Que o tempo é maior Olhei pra mim Onde eu te encontrei Tão perto de chegar Onde você não está O silêncio Uma catedral O pinto em mim Onde eu possa ser Imortal Mas vai existir Eu sei Vai ter que existir Vai existir Nosso lugar Solidão Tempo de evitar Te encontro Enfim Meu coração É securado Sonho e deságua Dentro de mim Amanhã Devagar Me diz como Vou voltar Se eu disser Que foi por amor Não vou mentir pra mim Se eu disser Deixa pra depois Não foi sempre assim Tentei dizer Mas vivo assim Tão longe de chegar Mas perto de algum lugar Consegui de novo Por causa de vocês Verdade Eu não conseguiria cantar Se não fosse vocês aí Dando força Obrigada viu gente Obrigada Programa Ana Maria Braga, oferecimento Federal CAC, o título de capitalização da Caixa. Drogaria Farmais, 500 unidades para atender melhor você, Inglesa Max, o brilho sem enceradeira e Dermalaser, presidente prudente. Daqui a pouco, no programa Fala, que eu te escuto. Para onde vamos depois da morte? O que acontece com o espírito de quem morreu? Existe vida após a morte? Muitas pessoas acreditam que com a morte, temos a oportunidade de voltar para repararmos erros passados. Outras acreditam que existe purgatório e quem morre tem que passar por lá. E você, qual é a sua opinião? Existe uma nova vida para os que já morreram? Existe céu e inferno? Ligue 252-6767 e participe. Logo mais, no programa Fala, que eu te escuto. Jornal 116, oferecimento. Classificados do Estadão para anunciar Ligue 855-2001.